Olho no espelho e beijo em meu olhar Fica uma esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Dá vontade de gritar Olho na janela e beijo ao luar Brilho das estrelas, vento a sofrar Deus me diga por favor Como posso a encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom lhe encontrar Doce como o mel da flor Foi tão bom lhe encontrar No banco da praça No banco da praça Não pode ser Amor dito Whoo Entra que ele tem o decidrim